Música Mudança de horários, projeto visa aumentar o horário de visita aos pacientes do SUS. Febre aftosa, primeira fase da vacinação segue até o dia 31 de maio. E ainda na semana do dia das mães você confere uma série sobre essas mulheres tão especiais. Tudo isso e muito mais agora no TVU Jornal. Música Boa tarde. E a maioria dos brasileiros, nem que seja pelo menos uma vez, já deve ter passado pela situação de visitar um familiar ou um amigo que estava internado e ter que sair rápido para que outras pessoas pudessem entrar. Ou então, durante a visita, a equipe do hospital chegar falando que a visita já terminou. Isso sempre acontece, né? Mas agora eu tenho uma ótima notícia para os usuários do Sistema Único de Saúde da Santa Casa de Votuporanga. Um projeto para dobrar o horário de visitas no hospital está em fase de implantação. A ideia é que com esta mudança os pacientes possam ter uma recuperação muito mais rápida. Atualmente, quem está internado nos leitos do Sistema Único de Saúde, o SUS, pode receber até 4 horas de visita, sendo duas no início da tarde e outras duas à noite. Com a mudança, os parentes terão mais tempo para conversar e entender como estão os pacientes. A ideia de estender para 8 horas de visita foi do Grupo de Humanização da Santa Casa de Votuporanga. Desde 2011, a gente tem um grupo de profissionais do hospital de diversos setores. Então, serviço social, enfermagem, administração, recursos humanos, que trabalham estudando a política nacional e a política estadual de humanização. Essas políticas, elas trazem para a gente dispositivos, diretrizes que vão nortear o trabalho da humanização no hospital. Então, um desses pontos, uma dessas diretrizes, é a ampliação do horário de visita, que é tornar essa rede social mais próxima do paciente durante esse tempo que ele estiver no hospital. O projeto ainda não começou a funcionar, mas deve trazer vários benefícios para os pacientes do SUS, o Sistema Único de Saúde, já que eles terão mais tempo para ficar com a família. Esse paciente, ele vai ficar mais próximo da sua rede social, da sua família, dos seus amigos, né? Isso ajuda na recuperação do paciente. Um outro ponto bem importante para o paciente é que a família vai estar mais ciente de como está esse tratamento, como ele está funcionando, e vai ficar mais fácil para essa família continuar cuidando desse paciente quando ele for para casa, quando ele não precisar mais dos cuidados do hospital. A iniciativa não foi aprovada por alguns usuários do sistema, como é o caso da dona de casa, Lucineide. Para ela, a forma como é atualmente é boa, porque não cansa os pacientes. Os pacientes cansam, porque de noite tem que dar remédio, medicação, toda hora tem que acordar, injeção, soro. Agora de dia, eu acho que é só que nem das meio-dia e meio até as duas e meia, e das seis e meia até as oito e meia, é um horário bom, porque quem está de longe dá para poder ver. Agora, o dia todo, o paciente não vai descansar. Toda hora a gente, toda hora a gente no quarto não descansa. É complicado, eu acho. Já para outros, o projeto foi aprovado, já que vai beneficiar tanto quem está internado, quanto os parentes e amigos que forem visitar. Eu acho super importante, mesmo porque a gente visa a recuperação dos pacientes, né, porque durante o dia eles ficam muito sozinhos, acho que isso vai ser de uma grande ajuda. Eu creio que vai ser muito bom, né, para que os pacientes que estão internados possam ter mais tempo com seus familiares, né, com pessoas que eles gostam, né, do seu convívio. Então vai ser ótimo para a recuperação também dos pacientes, né, eles vão estar mais próximos da família, né, mais tempo próximos da família, né. Vai ser ótimo. Patrulheiros do TOR de Arasatuba descobriram um carregamento de maconha que estava sendo transportado dentro de uma caixa de som em um ônibus na tarde de ontem. Um rapaz de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas. O corpo de uma jovem foi encontrado na noite do último sábado em uma mata próxima ao córrego São Pedro, em São José do Rio Preto. Pai e filho procuravam por um bezerro que havia sumido quando encontraram o cadáver, que não estava totalmente enterrado. A polícia investiga o caso. Uma mulher de 36 anos foi internada em estado grave após ser esfaqueada nesta madrugada pela companheira, uma mulher de 29 anos, em Arasatuba. A acusada foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e será encaminhada ainda hoje para a cadeia feminina de General Salgado. Um ônibus foi incendiado durante a madrugada do último sábado em Barbosa. De acordo com informações da polícia, o veículo estava estacionado na frente da casa do dono. O ônibus era utilizado para o transporte de trabalhadores rurais e ainda não se sabe o porquê do incidente. A polícia investiga o caso. E a Receita Federal começou a receber na última sexta-feira as declarações de imposto de renda dos contribuintes que perderam o prazo oficial para entregar o documento. Também começaram a ser recebidas as declarações retificadoras de pessoas que já enviaram o documento. Mas quem estava obrigado a apresentar a declaração e deixou de fazê-lo deve se preparar para mandar o documento à Receita o quanto antes. Pelas regras do fisco, a multa mínima por atraso é de R$ 165,74. Só lembrando que quem perdeu o prazo tem 30 dias para fazer o pagamento da multa mínima assim que enviar o documento. Então, corra para não perder esta última chance. E hoje é dia de sessão na Câmara dos Vereadores e entre os projetos a serem votados está o que autoriza a parceria do município com o FISAVE, Fundo das Instituições Sociais e Associadas de Votuporanga para a realização do show do Padre Fábio de Mello. Jociano Garofolo tem as informações. Olá, Viviane. Três projetos vão à votação na noite de hoje. A proposta envolvendo o show com o Padre Fábio de Mello propõe que o município doe cerca de 3 mil ingressos na área em frente ao palco com renda revertida para o FISAVE. O evento acontece no dia 16 de agosto no estádio municipal Plínio Marim em comemoração ao aniversário de Votuporanga. Os vereadores apreciam ainda a proposta de denominar o Banco de Alimentos de Votuporanga como Lázara Cândido do Leite de Carvalho. Aos 85 anos, Dona Lazinha, mãe do deputado federal João Dado morreu na Santa Casa da Cidade. Também será analisado o projeto de lei que denomina de rua professora Cândida Clara Arantes Cavaleri, a atual rua projetada 3, localizada no loteamento Vivendas. Obrigada, Jociano. E você vai ver no próximo bloco a primeira reportagem da série Mães. Nós voltamos lá. E o outono continua com a transição entre os extremos de temperatura entre verão e inverno. Vamos ver agora como fica o tempo nesta segunda-feira em Votuporanga. A semana começou com o predomínio do sol sem possibilidades de chuva. O dia segue com o sol entre poucas nuvens e a temperatura fica entre 18 e 32 graus. Neste momento, Votuporanga registra 29 graus. E a Delegacia de Investigações Gerais de Votuporanga esclareceu ontem o assassinato de um homem de 36 anos que aconteceu no dia 24 de abril no bairro Propovo. O suspeito confessou ter atirado na vítima após ter sofrido ameaças. O suspeito, conhecido por Buda, o gordinho, chegou no início da tarde de domingo ao plantão policial, escoltado pela PM. Na delegacia, ele confessou que atirou contra Vinícius Valdemar da Silva, de 36 anos de idade. O crime aconteceu no dia 24 do mês passado. A vítima foi encontrada já sem vida no cruzamento da rua Antônio Galera Lopes com a Paulo Moretti, no bairro Propovo. Vinícius teria sido alvo de um tiro na boca. O delegado, responsável pelo caso, diz que as investigações apontaram para o suspeito. As investigações seguiram, né? Eu pedi que a polícia militar, tendo em vista que essa pessoa estava desaparecida de sua residência, para que se o encontrasse na via pública que trouxesse até a digue. Ocorre que ontem, né? Inclusive era o plantão deste delegado. A polícia militar contatou com a gente e disse que teria encontrado o rapaz. A polícia, Buda, disse que cometeu o crime para se defender e que vinha sofrendo ameaças. Essa pessoa acabou admitindo a prática do homicídio, né? Argumentou que teria agido em legítima defesa, pois estaria sendo ameaçado, né? E ele acabou prestando declarações, inclusive na presença da mãe, tá certo? Então a autoria do homicídio em si está esclarecida. Apesar do autor do crime ter sido identificado, as investigações sobre o caso prosseguem e o inquérito será instaurado aqui no primeiro distrito policial. O procedimento vai ser submetido à autoridade policial do primeiro distrito policial, que deverá instalar o inquérito policial, né? E a partir de então, os atos de policia judiciária se seguirão e depois o feito será submetido ao Poder Judiciário para o devido processamento. E agora eu chamo a atenção de produtores rurais e pecuaristas de Votuporanga e região. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa segue durante todo o mês de maio. Danilo Arroio tem as informações. A primeira etapa da campanha da vacinação contra a febre aftosa vai até o dia 31 de maio. Devem ser vacinados todos bovinos e bubalinos com até 24 meses de idade. O governo pretende vacinar 100% do rebanho nessa faixa etária. No ano passado, nessa mesma etapa, foram vacinados cerca de 94% do rebanho. É preciso ainda declarar todos os animais existentes na propriedade. E atenção, quem não vacinar os seus animais vai pagar uma multa de R$ 100,70 por cabeça que deixar de vacinar. E também uma multa de R$ 60,42 por cabeça que deixar de comunicar a vacinação. O valor da UFESP, que é a unidade fiscal do estado de São Paulo, é de R$ 20,14. Vale lembrar também que São Paulo não registra febre aftosa há 18 anos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Casa de Agricultura do seu município. Danilo Arroio Martins para o TVU Jornal. As inscrições para o vestibular de Medicina da Unifev continuam abertas. A prova será realizada pela VUNESP no dia 22 de junho em duas cidades, Votoporanga e São Paulo. Os candidatos devem garantir a sua vaga no site vunesp.com.br. O prazo termina no dia 23 de maio. O vestibular para a terceira turma de Medicina da Unifev contemplará 50 questões objetivas de múltipla escolha, 18 perguntas dissertativas e uma redação. Mais informações na Central de Relacionamento do Centro Universitário de Votoporanga, que é o 173405-9999. E estão abertas as inscrições para os dois novos cursos do Sistema de Educação à Distância, o EAD da Unifev. Os cursos Novo Acordo Ortográfico e Como Passar em Provas e Concursos acontecerão no próximo dia 7, via internet. O investimento é de R$ 15,48, respectivamente. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3405-9999-RAMAL-902. E os alunos do curso de Tecnologia em Produção Multimídia da Unifev promoverão entre os dias 7 e 15 de maio uma exposição no Memorial Unifev com diversos projetos desenvolvidos durante a graduação. O objetivo da amostra é apresentar aos participantes o que os estudantes desenvolvem em todos os módulos do curso e os diversos segmentos possíveis de trabalho na área. A exposição estará disponível para visitações em dois horários, das 2h às 5h da tarde e das 7h às 10h da noite. E no próximo domingo nós comemoramos uma data muito importante, o Dia das Mães. E para homenagear essas mulheres guerreiras e ressaltar a importância de cada uma delas em nossas vidas, vamos mostrar uma série de reportagem em homenagem a todas elas. E hoje você vai conhecer duas senhorinhas muito simpáticas que criaram os filhos com muito amor, paciência e carinho. Verdadeiros exemplos que merecem ser seguidos. Odete, depois da Odete veio a Shirley, depois a Cleusa, depois o Lando, depois o Gilberto, depois o Carlos, a Sueli e Maria Aparecida. São os 8. Com 88 anos de idade, Dona Aparecida lembra o nome dos 8 filhos, todos vivos e criados com muito amor e carinho. Fórmula que deu certo. Aqui, feliz da vida, ela mostra o porta-retrato com a foto de todos. Foi difícil e não foi, porque naquele tempo a mulher criava mesmo. Não tinha nada. Hoje elas procuram um meio de vida para não criar, mas naquela época não, que a gente estava de trabalhar e criar filhos. Ainda falavam, nossa, eu tenho 5 e eu sei... Ah, eu tenho 8. Era que luxo, né? Agora hoje as mulheres escondem isso daí, não quer esse livrinho mais não. Mas era um orgulho ter uma sorte de filho, né? Apesar que não é como hoje, o gasto, a pessoa que anda bem arrumada, naquela época era simples a minha vida, mas era gostosa, né? A fecharadinha, tudo lá, tudo brincando na água, no barco, com as barriguinhas cheias de barro, a gente estava vendo eles tudo, era gostoso também, né? Nos últimos anos, a família aumentou. Dona Aparecida teve 18 netos, 23 bisnetos e 3 tataranetos. Quando pedimos para ela falar o nome dos netos, Dona Aparecida não conseguiu lembrar de todos. Agora você apertou. Só lendo. É muito neto, é muito neto. Tem 21 netos. Ela é ativa, cuida da casa, não mede esforços para preparar aquela comidinha gostosa, que tem gosto de mãe. E garante, segue a vida sossegada. Está aí a vida da gente. E se eu não for assim, o que eu vou fazer? Eu vou ficar nos cantos? Triste? Porque estou sozinha? Porque... Não. Os filhos estão todos aí, né? Que a dona da sua casa, com a sua família, né? Que chaveinha, que sossegada, né? Não atrapalha ninguém também não, né? Odete está sempre do lado da mãe. Com 70 anos de idade, é a filha mais velha. E garante que foi se espelhando no dia a dia da dona Aparecida, que criou os dois filhos. A minha mãe foi o exemplo, né? Que nós temos, exemplo de vida. Ela criou oito filhos, né? Com amor e carinho. Nunca faltou nada para nós, né? Apesar de ter muita dificuldade, né? Naquele tempo. Então, mas graças a Deus, ela está presente aqui na nossa vida ainda, né? Então, eu tenho só a agradecer a Deus pela mãe que eu tenho. Outro exemplo de mãe é a dona Alice. Com 95 anos de idade, é ela quem cuida da casa. Nas horas vagas, ela passa aqui, tricotando. Foi ela quem nos recebeu. Com um sorriso no rosto, marca da dona Alice. Com carinho e ternura, contou um pouco da vida, ali mesmo, enquanto preparava o almoço. Antes da entrevista, fez questão de se embelezar. Pegou o batom, parou em frente ao espelho e ficou ainda mais bonita. Depois, sentou na cadeira onde fica parte do dia e lembrou o nome dos nove filhos. A Maria. A Odete. O Valdemar. O Valdemar. Bela. A Isabelle. O Joãozinho. A Francisca. A Francisca. O Joãozinho. E a outra. O Alício. Hã? O Alício. Ah, é o Alício. E a Dulce e a caçula. A Dulce e o Joãozinho, os dois caçulos. E qual será que foi o segredo na criação de tantos filhos? Para mim, foi uma coisa que, muito boa, porque a gente tem paciência, não fala com filhos bravos, nunca bati meus filhos, eles todos obedientes para mim, então criei assim, sem ter trabalho. Virtudes que Dulce fez questão de copiar e de compartilhar com os filhos, e também com os amigos. Para ela, Dona Alice é uma mãe que vale muito. É um exemplo de mulher, porque criar nove filhos não é fácil. E todos, graças a Deus, estão bem, todos têm saúde, todos têm família, graças a Deus. É um exemplo de mulher e de mãe, que devia ser seguido pelas mães de hoje, que não têm paciência, que não têm amor. E isso tudo foi o que ela fez, paciência e amor. E quem criou oito filhos como Dona Aparecida e nove como Dona Alice, manda um recado para as mães de hoje. Paciência, mas hoje quase o povo não tem. É poucas que têm paciência, né? Hoje as mulheres que trabalharam, a gente vai ajudar, porque antigamente a gente só fazia o que tinha mesmo, porque o marido arrumava, tudo, né? A gente trabalhava, mas é muito pouco. Agora hoje é tudo difícil, as mulheres precisam trabalhar, para ajudar o marido. Aquelas que gostam de trabalhar, porque aquelas que não gostam, só dá despesa, né? E o TV O Jornal fica por aqui. Tenha uma ótima tarde. E o TV O Jornal fica por aqui. TV O Jornal, um oferecimento. Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. TV O Jornal, um benefício. O Jornal é um verdadeiro de saúde. O Jornal é um poder de saúde, mas é muito importante. A CIDADE NO BRASIL